Compra direta do carro Bendeza agora aqui na Rua Graciosa número 420 porque eu estou no bairro Guanabara. Na verdade, eu estou no JJ Multimarcas que preparou ofertas imperdíveis para este final de ano. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fábio. Preparei quatro ofertas incríveis para este domingo. Pode mandar o WhatsApp agora que está na tela que a gente vai responder agora mesmo. Muito bem. Então confere comigo a primeira super oferta que tem para você aqui no JJ Multimarcas, aqui na Rua Graciosa no bairro Guanabara. Este Peugeot 408, ele é câmbio automático bancos em couro. O ano dele é 2012. É top de linha. Motor 2.0 por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Agora olha só este Prisma. Chevrolet Prisma 1.4 2016 é o ano. Este é câmbio automático. O único dono por R$ 52.900. Apenas R$ 52.900. Agora olha só este Nissan Versa. Modelo SL 1.6 2013 é o ano. Quer ir para a sua garagem por apenas R$ 27.900. Eu disse. Só R$ 27.900. Agora para fechar as ofertas do JJ Multimarcas, aqui na Rua Graciosa, número 420 no bairro Guanabara. Nós preparamos para você este Renault Clio. É uma super oferta. Motor 1.0. Este é um 16 válvulas. Ele é completo. O ano é 2011. Vale a pena vir conferir. Está bem calçado de pneus. Por apenas R$ 19.900. Eu disse. Só R$ 19.900. Então você quer trocar de carro neste final de ano e quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para o JJ Multimarcas. Aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para o JJ Multimarcas. Vem para cá.